4% das vagas do Legislativo Municipal escolhidas nessa eleição serão ocupadas por elas em 2025. O número já é maior que nas eleições de 2020, quando elas representavam 16,13%. Uma história que não começou agora. Foi bem antes, nos movimentos das sufragistas. Nós temos uma longa trajetória. As mulheres na política, elas começaram a participar realmente a partir de mil, mais efetivamente, em 1932, onde temos o início do nosso Código Provisório Eleitoral, sendo que a primeira mulher eleita no Brasil foi uma médica e naquela época ela ainda precisou da anuência do seu marido. Então, para ver como começou difícil. Mas isso é um movimento que já começou anteriormente. O movimento das mulheres feministas que lutaram muito para que as mulheres conseguissem chegar nesse espaço. Então, se nós pararmos para pensar, faz 92 anos. Parece uma longa trajetória, mas também é muito pouco tempo, porque é a idade das nossas avós ainda, das nossas bisavós. Avançando na história, então, nós tivemos isso em 1932, essa primeira candidata. Posteriormente, nós vemos um outro marco que eu acho muito importante, que é em 1985, quando as mulheres analfabetas tiveram o seu direito também de votar. E, posteriormente, então, em 1995, a gente teve a primeira implementação das cotas. Mas com uma obrigatoriedade mesmo, em 2009. No primeiro turno das eleições municipais desse ano, 39 prefeitas foram eleitas em todo o Rio Grande do Sul. Os outros 453 prefeitos são homens. As que venceram os pleitos são todas autodeclaradas brancas, com idades entre 37 e 62 anos. O que nós temos aqui é uma sub-representação. Estarmos hoje ocupando espaços e este trabalho, que a gente chama até um pouco, assim, falar de uma forma mais coloquial, né, o trabalho de formiguinho, ainda temos muito para avançar por conta dessa sub-representação. O que nós buscamos é a representatividade. E muito da sub-representação, ela vem pela violência política. Ela se dá por uma violência política, onde as mulheres realmente não conseguem exercer com efetividade estes cargos de poder. E aí, avançando um pouco, então, tá? Mas e por que acontece essa sub-representação e esta violência política? Onde é que está a falha, né? E aí, esta falha, a gente pode dizer que seja nos movimentos. Muitos movimentos fazem com que as mulheres cheguem nesses espaços, mas também muitos movimentos dentro dos espaços também tolhem essas mulheres. As cotas para mulheres surgiram para promover a igualdade de gênero na política. Mas, com o tempo, foram percebidas irregularidades nos partidos, com a criação de candidatas laranja. Buscando solucionar esse problema, foi instaurado, no dia 1º de julho deste ano, o Comitê de Enfrentamento à Fraude à Cota de Gênero. A desembargadora, Patrícia, é vice-presidente do comitê e explica como essa fraude é identificada. Existem alguns requisitos, tá? O primeiro requisito é a gente verificar se essa mulher teve uma votação pífia ou uma votação zerada. O outro requisito é a prestação de contas, se essas prestações de contas também não são zeradas. E também os atos de campanha. Aumentar a participação feminina na política depende ainda de muitos fatores, além da conscientização de toda a sociedade para a importância da inclusão de todos os gêneros nos espaços de liderança. Principalmente o acolhimento, porque a gente vê que dentro, muitas vezes, dentro dos espaços, tem aquela violência institucional. Ah, esse espaço política não é para a mulher. Não direcionam a verba necessária. O tempo de televisão e rádio é suprimido. Então, isso tudo desestimula. Eu sou ouvidora também aqui no tribunal. Recebo denúncias também de assédio moral, assédio sexual, por questões agora também nas redes sociais. Candidatas que me procuraram também porque estavam sofrendo, através das suas redes sociais, estavam sofrendo também este tipo de assédio. Isso é uma forma também de desmotivar, de tentar desencorajar a pessoa. Entre as possíveis causas para a presença feminina ainda baixa nas eleições estão as duplas jornadas de trabalho. Em viagens ao interior e reuniões com parlamentares, autoridades da justiça notaram que muitas mulheres trabalham durante o dia e cuidam dos filhos e das tarefas domésticas à noite. Com isso, elas não teriam condições de, por exemplo, participar de uma reunião partidária presencial. A sugestão é implementar soluções simples, mas eficientes, como nesse caso, criar um espaço Kids nesses ambientes. O importante de tudo é que o que se busca é que haja esta representatividade de uma forma efetiva, que é o que nós estamos falando durante todo o tempo. O que se busca também é que haja uma equidade, é que haja um equilíbrio no pleito, é que haja um respeito, um respeito para que todos nós, todos nós temos ganhando com isso. Porque a mulher, ela tem o seu, tem as suas peculiaridades, a mulher na política, ela é muito importante, porque ela tem um olhar para demandas que só as mulheres sabem. Então, é importante que haja o fortalecimento da democracia em prol de todos. E para isso, nós precisamos também que haja esta pluralidade e esta diversidade. Com certeza, é fundamental, né? Me diz uma coisa, hoje você já tentou fazer um...